E aí galera, beleza? Aqui é o Speed, tô fazendo esse vídeo, né, a gente tá achando que acabou as lives ou algo do tipo, né, mas na verdade eu tô um tempo sem fazer live, mas não é por isso, né, não é por isso, queria anunciar na verdade, né, um vídeo meio que um vídeo anúncio que rolou um desafio aí, né, galera adora esses desafios, né, só que um pouco mais sério, né, eu vou... Mas como que eu posso explicar? É um desafio offline, né, no qual jogadores de Macapá, né, tem ótimos jogadores lá, ganharam de adversários muito fortes, ganharam dos melhores adversários de Belém, ganharam do melhor jogador de Brasília, né, que eu já joguei com ele inclusive offline, né, e de fato, velho, os caras jogam muito bem mesmo, né, e eles me desafiaram, né, obviamente, e eu tô... Eu estou querendo, digamos assim, ir para Macapá jogar, né, pra quem não sabe, eu estou de férias, né, e eu tô me programando pra dia 9 ou 10 do mês que vem, se não vai cair numa quinta ou na sexta, né, eu ir pra Macapá, né, encarar esse desafio aí. Esse desafio é o melhor, muita gente considera o melhor do Brasil, sim, eu sei disso, mas eu efetuando essa vitória, galera, né, eu ganhando esse desafio, eu vou ser considerado unânime pelo Brasil inteiro, né, em peso, unânime pelo Brasil inteiro, como o melhor que eu fosse reconhecido também, né, esse desafio vai fazer o canal, ele dá aquela subida também, né, Então, eu acho que é muito válido ir pra Macapá, encarar os caras lá, os caras são muito bons, né, e eu vencendo, né, se isso vier a ocorrer, galera, assim, eu vou ser muito mais reconhecido do que eu já sou. Não, eu não estou atrás de reconhecimento, não é isso, tá, porque assim, reconhecimento por reconhecimento, eu não precisaria ir lá, né, porque eu já sou reconhecido por muita gente, só não por eles de Macapá. E outra coisa também, em Macapá tem muitos caras que, tipo, falam que vai ganhar de mim de zero, tem cara que fala que, ah, mas Speed, a gente vai dar um couro em você, eu jogo aqui não sei quantos anos, você é um moleque, a gente, né, tem gente, tem uns carinhas, gente boa, assim, mas são poucos, dá pra contar nos dedos, tá, e olha o que eu estou falando na mão do Lula. É, opa, assim, né, não, peraí, Lula é assim, né, enfim, é, enfim, é, e eu quero, né, Adoro pensar desse jeito, né, porque é aí que eu vou jogar com vontade. E, mas Speed, por que você não está fazendo mais live de Mortal, você deu uma parada já quase uns 4, 5 dias, né, porque é o seguinte, galera, eu estou com o Super Nintendo aqui, né, emprestado, eu não tenho o Super Nintendo, infelizmente, se alguém quiser me mandar o Super Nintendo, fica a dica, e eu estou jogando um novo videogame, né, por quê? Para me adaptar, galera. Eu já sou adaptado, na verdade, né, mas é o seguinte, quando a gente joga no emulador, numa tela, ou no próprio videogame, numa tela de LCD, numa tela de LED, né, a gente acaba, nós ficamos, né, totalmente desacostumados de uma tela de tubo no console. Agora imagina, eu jogo numa tela de LED, meu monitor não é gamer, é um monitor simples de LED, inclusive de 2012, e quando eu fui jogando o videogame, cara, eu não estava acertando nada, velho, é muito diferente, mas não é essa discussão que eu quero que aconteça aqui, tá, esse vídeo não é falando, ah, console é melhor, o emulador é melhor, é diferente nisso, é diferente naquilo, a TV disso é diferente de LED, de tubo, LCD, plasma, não, não é isso. O que eu quero pôr nesse vídeo, né, é deixar a minha explicação, né, por que eu não estou fazendo live, e também, né, informar a galera que, assim, brevemente, nós vamos trazer, acho que até o final dessa semana nós vamos trazer um sorteio top aqui pro canal, sabe aquele Nintendo Mini novo, né, que a Nintendo lançou, né, o Super Nintendo Classic Edition, ele é meio raro, assim, né, logo, logo acaba, é limitado as versões, e nós conseguimos um aqui no canal, né, junto com algumas parcerias, e outros parceiros também vão se envolver no canal, né, apoiadores, e a gente tem uma forma de divulgação muito legal, que vai fazer com que esse sorteio, né, ajude no crescimento do canal, e claro, né, oportunidade pra vocês, né, eu falei que ia trazer alguma coisa, e estou trazendo, né, o gerúndio, né, e trouxe, né, melhor. Aqui no canal pra vocês, e esse Super Nintendo, galera, eu vou te falar, ele é muito legal, a ideia é eu fazer, eu vou, não sei se eu vou, né, eu vou jogar ele e tudo mais, mas, galera, é um sorteio real, tá, não, muita gente talvez pense que é fake, essas coisas não é, o canal já tá com 20 mil, galera, pô, se eu fizer um sorteio legal aqui, né, tá na hora, né, Speed? E outra coisa, galera, é que eu vou pedir meio que um auxílio de vocês, tá, pra quem não sabe, né, eu moro em São Paulo, Osasco, né, sei lá, uns 20 minutos da capital de trem, no máximo meia hora, se o trem pegar trânsito, e, ou furar o pneu, né, e, cara, pra Macapá são 3 a 4 mil quilômetros, dependendo da rota que o avião fizer, é, é isso mesmo, meu, infelizmente, galera, eu tô tendo muita dificuldade pra ir, eu já consegui metade do valor, quer ver, eu vou colocar aqui pra vocês, eu até deixei aqui esquematizado, ó, esse daqui, galera, cadê, 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 todo mundo, esse aqui é o valor da passagem, 889, beleza, mas com as taxas, mano, 1020, e detalhe, esse daqui é de viracopos, não serve pra mim, eu tenho que pegar o de Guarulhos, cadê o Guarulhos, Guarulhos, ou, Guarulhos, ou Congonhas, aqui, ó, Guarulhos, esse é o valor de Guarulhos, galera, tipo, eu não, nunca, não sou de pedir grana, nem nada, tipo, não é isso que eu estou fazendo, tá, eu já consegui metade desse valor, eu já tenho 575, se eu não me engano, e, eita, tá vivo? Mexeu sozinho, 575, e, cara, na fora, o hotel lá e tudo mais, né, alimentação, e eu queria, né, fazer de uma forma, galera, que é a seguinte, né, acho que deu pra ver as passagens, deixa eu voltar aqui para mim, oi, eu voltei, é, muita gente fala Speed, não, vou fazer doação, Speed, eu quero te ajudar de alguma forma, ou outra, galera, é, em vez, vou fazer algumas lives ainda, mas não vai ser de Mortal em específico, não Ultimate, tá, porque eu não quero, galera, me atrapalhar, me confundir, porque os caras lá são bons mesmo, eu estou dando, é, o Speed, né, o Speed está dando uma moralzinha lá para os caras, apesar de nem todos lá serem, é, digamos assim, como é que eu posso dizer, são um pouco, levam o jogo um pouco a sério, né, mas, mas é isso eu falo, os caras são bons, então, eu quero, eu estou me dedicando ao videogame, tá, para não chegar lá e não ter surpresas, eu vou jogar no máximo, porque para quem não sabe, no videogame eu jogo muito melhor, e eu creio que a maioria daqui já viu jogando contra a máquina, eu não sei jogar contra a máquina, eu jogo contra a player, e, bom, eu vou com tudo, e para isso, né, eu estou me dedicando só ao videogame, então, eu vou trazer lives, Cuphead, talvez Donkey Kong, eu não sei jogar muito bem, mas a gente joga Mega Man, vai se divertindo até lá, vai ser um pouco reduzido a live, tá, e eu falo, galera, se vocês estão pensando em fazer doações durante a live, a galera sempre doa 5, 10, 20 reais, a gente já teve doação de, até de 500, a gente já teve doação uma vez, né, 100, enfim, é, e a galera fala que assim, Cuphead, eu quero te ajudar de alguma forma e tal, em vez de fazer isso, não doa na live, porque o super chat, eu só vou receber daqui um mês e meio, cara, e olha lá, putz, cachorro começou a latir, cachorro do vizinho é muito chato, só daqui um mês e meio, e o que acontece, até eu receber esse dinheiro, eu já fui, voltei para Macapá, então, eu vou deixar aqui embaixo, né, o número de uma conta, acho que não sei se tem Santander no banco de vocês, na cidade de vocês, acho que deve ter, né, cara, e eu, ou sei lá, vou deixar um banco do Brasil, do meu amigo também, e galera, eu tenho que comprar essa passagem no máximo até dia 30 desse mês, porque depois vai subir, vai para 1.400, 1.500, né, bateu uma semana antes, né, como eu vou dia 10, cara, até uma semana antes já tem 1.600, né, infelizmente no Brasil, né, a passagem é muito cara, então é isso, galera, quem quiser ajudar, tá, vou deixar, olha a descrição, tá vendo o vídeo nesse momento, olha a descrição, se você tem atenção, seja com 10, com 5, putz, cachorro chato, cara, com 10, com 5, com 15 reais, não importa, né, vai ajudar, e nós recebimos uma doação de uma pessoa do canal, de 50, outro de 75, outro do 80, fiquei muito feliz, né, e eu nem pedi nada, né, esse cachorro é bacana, a pessoa, não, fiquei, ficou sabendo da viagem, né, quis ajudar, inclusive, né, ajudaram recentemente, né, de uma outra forma também, e galera, ó, todo mundo que tá ajudando, no modo geral, eu vou, uns, né, que queriam me ajudar com a compra do Super Nintendo e tudo mais, né, todo mundo tá ajudando, no modo geral, eu vou ver se eu consigo, né, através desse sorteio, adicionar um ticket, a cada 10 ou 20 reais, um ticket a mais, né, pra aumentar o número de chance da pessoa ganhar, e se eu não conseguir nesse sorteio, no próximo sorteio que eu fizer, né, eu não sei do que vai ser, eu vou adicionar, esse eu consigo garantir os tickets, ou eu faço apenas pras pessoas que já doaram no canal, entendeu? É uma forma de eu agradecer, né, não quero ficar, tipo, o cara pedindo dinheiro, ou pedindo coisas aqui ao vivo, não, é porque isso daí é mais pra representar, galera, vocês que são os meus inscritos, quero representar não só a mim, mas vocês que são os meus inscritos, né, a Legião by Speed, né, que a gente chama, e... e é isso, né, acho que tem mais uma coisa pra falar, acho que não, acho que era só isso mesmo, né, agradecer aí, desculpa por não estar fazendo uma live nesses dias, eu estou de férias, né, então eu tirei umas férias do canal, assim, de uns 3 dias, 4, não sei, né, e... e basicamente isso, eu vou fazer uma live ainda falando isso ao vivo e tudo mais, né, mas aqui já dá pra galera ter uma noção do que está acontecendo, se quiser ajudar, está tudo na descrição, o número da conta e tudo mais, né, se tiver no Paypal, é... link do Paypal também está aí, ah, lembrei que eu ia falar, assim que você doar, não importa se é 5 reais, 2 reais, você for lá na caixa, lá e... na caixa não, na Santa Déria, depois dos 2 reais, e... me manda uma mensagem, seja se você tem contato comigo no Whats, seja se você tem contato comigo no Face, Discord, grupo, né, chega lá e eu pedi, ó, fiz esse horário, né, lógico, né, vai aparecer gente fake, trollando, vai, né, mas por favor, é algo sério, cara, é algo muito sério, eu vou viajar quase 4 mil quilômetros, então é algo muito sério, pra representar a galera do canal, né, e, então, manda lá a mensagem, geralmente Discord, o link do Discord está na descrição, se não, o link do grupo está na descrição, lá vocês acham meu, meu Face também, e tudo mais, ou eu deixo do Face também, me avisa com o horário tudo certinho, pega o comprovante, né, não precisa mandar comprovante não, só pra ter uma noção de horário, pra gente dar um, dar um, digamos assim, um VIP aí, né, pra quem, é, tá ajudando, né, quem já é patrocinador, cara, se quiser, beleza, se não, mano, você já tem, mas, mano, você já ajudou muito, entendeu, e não preciso nem falar nada, mas, galera, obrigado mesmo, novamente, tá, não esquece aí, de, às vezes não tem gente que tá pensando que eu tô acabando com o canal, ou algo, tipo, não é, eu tirei umas férias aí, né, ou ainda estou tirando, não sei, hoje de onde de novo, não sei, mas é isso, demorou, acho que eu devo ter esquecido alguma coisa ou outra, mas eu não lembro, cara, eu vou ver se eu faço uma live, ou se eu lembrar, eu recorto o vídeo, faço de novo, mas eu não tô muito afim de editar vídeo, não, então é isso, galera, obrigado, tá, sim, é uma viagem longa, é uma viagem longa, mas eu vou lá representar vocês, torçam por mim, né, eu sei que muita gente que já sabe, né, que eu já falei durante algumas lives, falou, gente, vai ser por vocês, pede, tal, não sei, eu fico muito feliz, né, eu vou lá, vou estar com, não vou estar sozinho não, né, lógico, cara, eu vou estar num estado longe pra caramba de São Paulo, com muita gente que eu nunca vi na vida, no meu lado, torcendo pros caras da casa deles, né, mas eu não vou ter, tipo, 50 ali não, vou ter 20 mil junto comigo, tá bom, e é isso, galera, falou. Tchau.